Galera, hoje vou ali, mano, no leilão de carros usados, comprar dois carros com condições mínimas, tá ligado? A gente vai fazer os dois funcionar e vamos ver quem é que ganha o racha. Espero que vocês gostam dessa nova série, eu vou fazer ela com o maior carinho do mundo. E assim, pra gente ver o que vai dar, tá ligado? Então já deixa seu joinha aí, mano, te inscreve no canal, ativa o sininho e bora pro vídeo. O primeiro carro de hoje, rapaziada, é o Mustang GT350. Aparentemente, o motor está bom, a gente vai fazer, mano, ele ligar, fazer condições mínimas com ele. Nossa, esse Shelby GT350 aqui, eu quero reformar um depois, hein? 290 cavalos, eu acho que vai dar bom, hein? Não era nem pra eu mostrar pra vocês os cavalos, pra vocês verem qual que vai ficar melhor, beleza? Vou comprar esse daqui. Ford Mustang comprado com sucesso. Vamos colocar ele lá na oficina, beleza. E o próximo, mano, vai ser um Plimond Roadrunner. É esse mesmo. Condições de 3 estrelas, as mesmas condições. Esse aqui tá um pouco mais, né, poeirado. Eu acho que a gente vai ter problemas aqui pra fazer ele ligar. Motor tá mais ou menos. Mas eu acho que vai ser um bom racha, beleza? Então, a gente vai comprar esse Roadrunner também. E também com V8, ó, HV Mag esse aqui. E a gente vai ver, mano. Vamos montar os dois, deixar os dois bonitinhos. E bater um racha pra ver o que que pega, beleza? Lembrando que essas condições mínimas, mano, vai ser só fazer o carro ligar, beleza? Não vou desmontar nada. Eu devo fazer só o carro ligar. Botar uma bateria, um fusível, se não tiver ligando. E ver o que que pega, beleza? Eu espero muito que vocês gostem dessa série, mano. Porque se ela querendo ou não, é um racha. Então, se você é Team Ford ou Team Primond, deixa aí nos comentários, beleza? Beleza, o Roadrunner saiu um pouco mais caro. Ele saiu por 33 mil. E os dois foram comprados. A gente vai lá pra garagem conferir. Os dois, ao meu ver, são bem bonitos, né, mano? Bem bonitos. Eu prefiro o Mustang, vocês sabem disso, tá ligado? Mas eu acho que o racha vai ser maneiro. Qual dos dois vocês acham que ganha, tá ligado? Eu acho que esse... Deixa eu ver se esse aqui tá ligando. Ixi, não tem nem banco, velho. Eita, que compra vacalhada. Vamos dar uma olhada aqui no Roadrunner. Também sem banco, mano. É, mano, não é fácil, não. Vamos lavar primeiro aqui o Roadrunner. Dar uma lavada nele, porque vocês sabem que a garagem tá nova, né, mano? A oficina tá zero. Não vou deixar esses caras virem aqui e fazerem acontecer, não. Aí, beleza. Vamos colocar ele lá de volta. Ele é um verdinho até bonito, mano. Ele tá todo maçagado. Todo maçagado. Aí, deu uma lavadinha, tá? Bacana. Vamos lavar também o nosso Shelby GT350. Esse camarada aqui, mano, eu vou depois mexer nele, viu? Esse aqui eu vou mexer nele, porque esse carro aqui, nossa... Eu tava doido querendo achar e não asserir nada a ver. O interior vermelhão, mano. Coisa linda. Ele tá maluco, velho. Esse aqui depois a gente vai dar uma restaurada nele. Show de bola? Vamos colocar ele aqui também. Eita, nossa senhora. Vamos começar a mexer com o Mustangueira, bora. Vem cá, Mustang. Vamos ver o que é que dá. Primeiro de tudo, vamos comprar as lanternagens aqui, né? O bicho tá sem farol, né? Aqui, ó. Isso. Vamos comprar um retrovisor pra ele também. E o restante vai ficar do jeito que tá aí, mano. Vai ser os Frankenstein da quebrada. Que bacana, mano. Ele tá até um Vzinho aqui de... De croma. Ó, aê, pô. Ficou as honestão, hein? Ó. Vamos dar uma olhada aqui. Eu acho que ele está todo funcional, hein, mano? Vamos trocar o óleo disso aqui. Vamos drenar todos esses líquidos aqui, tá ligado? Pera aí. Pra deixar tudo bonitinho. Beleza. Tudo drenado com sucesso. Vamos descer também o óleo. Não sei se deve ter óleo aqui. Se ligar, beleza. Se não ligar, nós botamos um pouquinho de gasolina ali no radiador, no carburador e vai que vai. E tem placa BR, viado, ó. Que bandeirinha que é essa daqui? Eu não sei, Paraná, Londrina. Eu não sei, mano. Eu não conheço as bandeiras dos estados. Eu sei que é a placa brasileira. Vamos descer. Nossa, o óleo tá aparecendo. Tá lindo. O óleo tá lindo. Beleza. Vamos colocar agora óleo, colocar os fluidos. E daqui a pouco colocar um bancão ali pra ver o que que pega. Vamos lá. Galera, o mustangão tá aí. Vamos colocar ele de novo aqui na garagem. Eu acho, mano, que o mustangão tá em melhor estado que o Roderunner, viu? Não sei, mas eu acho que tá, velho. Eu acho que ele pode ganhar fácil. Ou não, né? Do jeito que a gente é azarado, tá ligado? É capaz dele perder, mano. Eu tenho quase certeza. Tem uns vidros faltando ali e tal, mas daqui a pouco a gente mexe. Vamos aqui na loja de interiores. Eu quero o banquinho que tá nele também. Eita, mano. Todos os dois vêm sem banco, sem motor, sem motor, sem banco e sem volante, mano. Aí. Será que vai ligar, mano? Momento verdade. Agora, vamos ver. Liga, meu filho. Tá meio rateando. Mas ligou. Tá meio rateando. Tá. Mas ligou. Demorou ligado. Eu acho que é porque foi de... Mas tá bom. Mudamos tudo aí. Deixou funcionando. Tá funcionando. Esse aqui. Chave GT350. Vamos dar uma olhada agora aqui no Rod... No Rod... Nossa, velho. Rod Runner tá bem acabadinho, hein, velho. Motor de arranque. Eu vou botar aqui... Eu vou botar aqui um banco nele aqui, mas eu acho que o Rod Runner não vai dar conta. Vou colocar aqui, mano. Beleza. Agora é o momento verdade. Não há óleo no motor. Beleza. Mano, vamos levar ele ali. A coisa... Ah, esse aqui tá sério. Esse aqui tá sério. Nem sei o que eu vou fazer disso aqui, mano. Vamos abrir aqui primeiro. Se já não há óleo no motor... Mano. Velho, eu vou ter que botar condições mínimas aqui. Esse carro tá muito ruim, velho. Vamos mexer aqui pelo menos no coletor, velho. Olha só pra você ver. Eu não tô sentindo que esse carro vai dar conta não, hein. Vou abrir isso aqui também. Vou tirar. Aí. Motor amarelinho, né, mano? Eu acho muito bonitinho esse motor da época. Nossa. Olha o comando de válvula. Como é que tá? Uma benção. Nossa, mano. Esse aqui vai dar ruim, hein, mano. Eu vou dar só uma capiada, velho. Porque a ideia era... Né? Porque eu não mexi no outro. Deixa eu ver como é que tá o comando de válvula desse lado aqui. Nossa, mano. Quanto mais eu entro, pior fica. É porque ele tava sem óleo, mano. Então correu, foi tudo. O Mustang ainda tinha óleo, tá ligado? É, mano. Deixa eu dar uma mexida pelo menos nessas partes aqui que eu peguei. Acelerador. Aí. Pelo menos deixar com mais carinha de novo, tá ligado? Porque a gente nem sabe como é que tá o motor dentro do outro. Mas só do Mustang ter óleo, né? Ter óleo, significa que ele tava melhor, tá ligado? Esse aqui não tem óleo, mano. Pelo menos, ó. Vou botar um acelerador 100% nele aqui, ó. Aí. Colocar também comando de válvula 100% aqui, ó. Balancinho. Botar um 100% aqui também. Pra dar uma equilibrada, né, mano? Porque se não equilibrar, fica ruim. Aí. Será, mano, que vai ligar depois disso aqui? Acho que não. O Microsoft bem, né? Bem tranquilo. Referente ao que vai acontecer com esses carros. Ó. Aí. Suspensão dele tá... Nossa, tá horrível. Pera aí. Aí, ó. Pelo menos deu uma capiada pra ficar melhorzinho, tá ligado? Aí. Vamos colocar um prato novo aqui também. Uma base de filtro. Vou colocar um filtro também originalzinho. Porque aquele lá não tava nem entrando. Aquilo lá nem era filtro, mas tá parecendo um pulmão de... Aquele pulmão de voo que fuma 50, máximo de cigarro por dia. É. Tava aparecendo ele. Tá ligado? Aí, ó. Cromadinho. Ficou o aspecto visual. É, eu vou te trocar. Mano, tá muito horrível esse motor aqui, mano. Eu podia ter pegado um outro, mano. Mas é porque eu achei que o Roadrunner ia dar conta. Às vezes, mano, o Roadrunner vai dar um pau e nós estamos aqui falando abobrinha, tá ligado? Beleza. Vamos colocar óleo no motor. E vamos ver essa bomba explodindo. Vou drenar aqui também os outros óleos, os outros fluidos aqui. Ah, galera, e outra coisa. A gente tá mexendo nesses carros aqui, mas selecionei já uns dois carros que vocês pediram lá no último vídeo. É, de carro de inscrito, viu, mano? E vai rolar. Tem uns ali que eu gostei tanto do valor e tanto do carro. E eu vou fazer, vou mandar salve pra vocês. Vocês podem comentar nesse aqui também, mano. Que eu já vou catando pros próximos episódios, tá ligado? É, vamos lá então. Trouxe ele aqui fora, mano. Vamos tentar fazer ligar. Demorou ligar também. Mas eu acho que vai dar bom. Quem que você acha que ganha, mano? Vamos fazer o seguinte. Vamos primeiro com o Mustang, certo? Não, eu vou primeiro com o Roadrunner, vai. Vamos primeiro com o Roadrunner. Aí, o que que vai acontecer? A gente vai bater na parede. Ele tá demorando em ligar, mano. Uai. Eu não coloquei fluido de freio, não? Ah, não coloquei fluido de freio, não. Maneiro. Aí é bom que, né? Ele vai bater lá no guarda de rei e vai com tudo. Aqui, ó. Aí, galera. Velocidade máxima tá aqui do lado. Então, a velocidade máxima que bater ali é a velocidade dele, beleza? Vamos lá. Primeiro o Roadrunner. Papaleta. 110 já foi, meu irmão. Ó, se fosse um navio aqui da BR-40 aqui, ó. Já tava fazendo ultrapassagem. Vamos lá. 160. 170. Olha, rapaz. Eu acho que vai ser um grande concorrente, hein, mano? Vai fluido, eu senti. 200. 200 já pegou, pai. O oitão fruto aqui. 205, 206, 207, mano. E morreu. Mas eu tenho que fazer assim, 207. Foi até bater. Então, o nosso Buick fez 207 km por hora, beleza? Agora, meus queridos. Nós vamos ver o nosso Ford Mustang. 207 km por hora, agora o Mustangão vai ver de colé, beleza? O Mustang, mano, tá quase a mesma coisa aqui. A velocidade máxima é 207. Agora a gente vai ver se vai dar Ford ou se vai dar Mustang. Você, mano, tá em qual time? Não vale eu adiantar o vídeo pra falar o certinho, não, hein? Vamos lá. Eita. Esse Mustangão eu vou deixar ele muito bonito, velho. Eu vou deixar ele muito bonito. Esse aqui eu vou deixar igual a Eleonor, mano. Isso vai ver. Vamos lá. 100 já foi. 130. Passou a quarta. 180. Olha, mano. Olha, velho. Eu tô com o pé do lado, hein? 208, mano. Ele ganhou por um quilômetro, velho. Ford Mustang, o Wings, mano. O Shellão, cabuloso, velho. Fez 208. Mano, 207 pra 208. Os carros estavam andando juntos, mano. Os carros estavam andando juntos. Agora eu vou mostrar pra vocês em termos de cavalagem. Cavalos originais, né? É lógico que ele vai ter um pouco menos aqui. 233 cavalos. Beleza. 431 Nm de torque. Então, 431 e 233. 233 e 431. 237 e 475, mano. De cavalagem. De cavalagem o Rod Running ganha. Então, fica 1 a 1, vamos dizer assim. Mas, eu mexi no Rod Running, tá ligado? Então, a gente vai ser só a velocidade mesmo, mano. Então, Ford Mustang, o Wings, ou não? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, mano, desse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Esses dois carros aqui vai virar... Vai fazer... Eu vou tentar procurar outros desses aqui pra gente fazer. Porque eu quero fazer muito um GT350 desse aqui do zero, tá? Então, mano, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar bastante joinha. O que vocês acharam da nova série? Compensa? É nóis. Se compensa, deixa aí que a gente pode estar fazendo mais. Valeu. Deixa o nome da série aí também. Fui.